A gente está trabalhando. Viu? Espera aí. Aí, ó, Piazada. Camaro 2017. Eliminamos o abafador traseiro e os dois segundos catalisadores. Fizemos o escapamento de inox aqui, ó. Ponteira duplas. Original é ponteira simples. Vou ligar. Olha, eu amo essa primeira funcionada. Ô, abre o teto aí. Abre o teto. Só segura o botão pra trás. Olha aqui, olha aqui. Começamos bem o ano, né? Ah, não, Júlio. Eu vou dar uma volta pra esse carro na Avenida Brasil. Não importa, você vai tentar aí, vai ficar lá e eu vou fora. É um minutinho. Pode ir. Isso é o legal de estar perto da fronteira, né? Aí, deu, Covid. Ha! Top, hein? Tchau, 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 tchau. Falou? Manda sim. Tchau, tchau, tchau.